Beleza pessoal, voltando com a sequência aqui do nosso projeto, nosso curso de Delphi básico para você que está chegando agora, que encontrou esse vídeo aí por acaso no YouTube ou em outra rede social meu nome é Adriano Souza do site adrianosites.com.br e eu montei esta sequência para vocês aí de Delphi básico atendendo a pedidos de diversas pessoas através de e-mail, rede social, YouTube e outras tantas formas de comunicação que nós temos hoje algumas pessoas me procuraram até mesmo pelo site pedindo informações sobre algum curso de Delphi básico pedindo informações sobre Delphi do zero, para quem não sabe nada de Delphi não sei se você que está assistindo esse vídeo agora sabe mas eu tenho algumas séries de vídeo-aulas sobre Delphi onde são criados sistemas do zero, sistemas PDV de venda, cadastro de clientes, produtos e tudo mais mas algumas pessoas sentiram necessidade de um curso básico bem simples de Delphi para começar a programar do zero bom, aqui estamos então com esta sequência atendendo como eu já disse a esses pedidos e já estamos em uma aula onde já entendemos um pouco sobre componentes entendemos um pouquinho sobre como funciona a parte de codificação de código-fonte aqui dentro do Delphi e agora nós iremos aproveitar então esse conhecimento e mesclar agora um pouco de um pouco de estudo sobre componentes e sobre o código-fonte totalmente misturado aqui tá aproveitando ainda para falar também pessoal algumas pessoas podem dizer poxa mas um curso de Delphi, mas será que é viável hoje aprender Delphi? o pessoal fala que Java é a linguagem do momento o pessoal fala que PHP, o pessoal fala que Python etc e tal pessoal, essa é uma discussão que não tem fim é uma discussão que não tem fim, não leva a lugar algum a gente até mesmo ouve muito aí na internet o pessoal dizendo que o Delphi morreu que não se usa mais Delphi e etc e tal pessoal, é o seguinte, eu programo em Delphi PHP há alguns anos, já tenho alguns projetos realizados tanto em Delphi como em PHP tem alguns projetos web, dezenas de projetos web realizados e digo para você, o Delphi morreu? não, o Delphi não morreu tanto é que nós estamos utilizando aqui agora a versão Delphi 10.1 Berlin lançada recentemente pela Embarcadeiro se o Delphi tivesse morrido a empresa não teria tido o trabalho de lançar uma nova versão do Delphi com dezenas de recursos hoje o Delphi consegue compilar para multiplataformas eu não estou aqui defendendo o Delphi dizendo que ele é melhor, que ele é pior que ele é a linguagem do momento que ela é a linguagem do passado, eu não sei eu utilizo o Delphi no meu dia a dia eu sou programador Delphi e eu tenho a seguinte opinião quando você desenvolve um projeto para o teu cliente quando você desenvolve algum projeto para suprir algumas de suas necessidades e esse projeto ele supre a sua necessidade na verdade não é muito importante em qual linguagem que ele foi desenvolvido quando você realiza um projeto lá para o teu cliente que você satisfaz a necessidade do teu cliente que você realiza, você resolve o problema do teu cliente ele não vai querer saber em qual foi a linguagem que você criou o sistema ele vai querer saber de ter a solução para o problema dele ok? então pessoal, esse negócio aí que o Delphi morreu que o Delphi é melhor que o Java que o Java é melhor que o Delphi que o PHP é melhor e etc e tal isso é uma discussão que nunca tem fim não há uma conclusão exata disso eu acho que cada caso é um caso cada pessoa tem uma necessidade específica ah, o Delphi supra a minha necessidade? então vamos usar o Delphi ah, mas eu não consigo fazer isso com o Delphi eu preciso de uma linguagem web como PHP por exemplo vamos utilizar PHP ah, mas eu prefiro ser Sharp porque ela é bem melhor que o Delphi pessoal essa questão de melhor ou pior ela é muito relativa e vai da sua necessidade eu domino eu não vou dizer para vocês que eu sou um expert no Delphi eu consigo realizar as tarefas que eu preciso e ele resolve o meu problema eu não entendo nada de C Sharp eu sei o que é o C Sharp como ele funciona mas eu não sou um programador C Sharp eu não entendo como funciona o C Sharp então eu não vou conseguir resolver o meu problema utilizando o C Sharp eu preciso resolver o meu problema utilizando o Delphi basicamente fica aí essa pequena explicação para que... tem muito mimimi aí na internet dizendo que a linguagem tal é melhor que a linguagem tal é pior e fica aí a dica para você você mesmo chega à conclusão qual é a linguagem ideal para você tá? voltando então pessoal ao foco aqui do nosso curso já falei na aula passada que quando você está no formulário e você tecla F12 você é levado ao código fonte e quando você está no código fonte e você tecla F12 você vem para o formulário bacana? bom, nós temos aqui alguns componentes dentro do formulário e esses componentes eles podem receber eventos tá? eles podem ter as suas propriedades alteradas em runtime ou seja, em tempo de execução tempo de execução é o seguinte quando você compila o teu projeto quando o seu projeto está funcionando aí para o usuário final e essas propriedades elas podem ser alteradas em tempo de execução por exemplo eu poderia alterar o texto desse Hello World em tempo de execução eu posso preencher essa caixa de texto em tempo de execução tá? eu posso fazer diversas e diversas coisas vamos começar então pelo botão pessoal o botão ele tem aqui alguns eventos tá? se você clicar aqui na aba eventos tá? cada elemento desse aqui se você clicar aqui na aba eventos olha só perceba que o componente aqui edit o nosso txt texto aviso ele tem mais eventos do que o botão o botão ele tem onclick ondblclick onmouse onmouse activate onmouse down mouse enter mouse leave mouse move mouse up tá? basicamente onclick é quando você clica no botão ondblclick é quando você clica duas vezes tem o mouse active é quando você segura o mouse no botão mouse down é quando você pressiona o mouse mouse enter é quando o mouse entrar aqui no componente mouse leave quando o mouse sai do componente mouse move quando o mouse se mover e mouse up é quando o mouse estiver em cima do botão tá? no botão na maioria esmagadora das vezes na maioria praticamente 90% das vezes nós iremos utilizar o evento clique tá? o evento clique no botão é quando o usuário clica no botão para setar esse evento aqui de clique no botão eu posso pegar simplesmente e clicar duas vezes aqui em cima do botão agora no formulário ou eu posso vir aqui nos eventos vir aqui na seção onclick e clicar aqui nesse campo vazio tá? basicamente é mais simples você vir aqui no botão e clicar duas vezes olha só que bacana abriu para mim aqui o meu código fonte e perceba que agora aqui no implementation eu tenho mais algumas rotinas perceba que ele abriu para mim aqui um procedury tfinicial.btn abre avisos clique tá? ele abriu para mim aqui o evento clique no botão e colocou aqui um begin e um end toda vez que você encontrar aqui no código fonte do Delphi um begin e um end significa que aqui significa que aqui começa e aqui termina um bloco de código tá? nós temos esse end aqui pessoal com um ponto no final que ele encerra o nosso a nossa unit inicial aqui no caso tá? isso aqui encerra a nossa unit o begin e o end fecha um bloco de código toda vez que tiver um begin obrigatoriamente existe um end relacionado a ele bom aqui dentro desse begin e end é onde nós iremos escrever o evento de clique daquele botão esse escrever o evento significa que o que é que nós queremos que aconteça quando aquele botão for clicado antes de mais nada também eu gostaria de dizer que aqui dentro da procedure que começa aqui e termina nesse end eu posso escrever aqui um bloco de código e eu posso setar algumas variáveis variáveis no delphi são setadas aqui dentro do type tá? nessa seção private e public ou aqui dentro de uma procedure tá? ou função ou seja lá qualquer coisa nós não falamos muito bem sobre variáveis ainda vamos falar um pouco mais a frente mas basicamente aqui nós vamos escrever o evento do botão o que é que eu quero escrever aqui para o botão eu vou pegar pessoal eu vou interagir aqui com dois elementos eu vou interagir F12 aqui com a minha caixa de texto tá? e com o meu botão eu sei que a minha caixa de texto ela se chama TXT texto avisos tá? então eu vou clicar aqui no meu botão voltei aqui no meu evento e agora eu quero que aconteça o que? ao clicar no botão que apareça um texto lá dentro daquela caixa tá? então eu vou pegar aqui o meu TXT perceba pessoal que quando você renomeia os seus componentes lá de forma correta fica fácil de você encontrar ele aqui perceba que eu digitei aqui TXT e já apareceu ali para mim var TXT texto aviso tá? que é uma variável criada pelo Delph quando a gente colocou o componente no formulário é... perceba que apareceu ali para mim basta que eu selecione ela olha só texto aviso e esse texto aviso ele tem uma propriedade lembra lá? esse texto aviso aqui que é uma propriedade text essa propriedade text aqui tá? que nós deixamos ela em branco mas é possível agora em runtime eu adicionar um texto quando eu clicar no botão tá? então eu vou voltar lá no código e toda a propriedade pessoal de um componente ela se dá depois do ponto então eu coloquei aqui TXT texto aviso ponto e aqui eu tenho todas as propriedades disponíveis para esse elemento edit no caso eu quero a text tá? então eu digitei aqui T e já apareceu para mim olha só que bacana vou selecionar a text ponto dois pontos sinal de igual no DELF a gente utiliza o ponto e vírgula ou melhor dois pontos igual para definir setar um valor algum elemento tá? e eu vou setar uma propriedade propriedade text para aquele campo de edit porém ela é uma propriedade do tipo texto do tipo string então eu preciso colocar elas entre aspas tá? vou colocar aqui duas aspas simples tá? e aqui dentro o conteúdo do meu texto tá? vou colocar aqui curso DELF básico adrianosites .com.br tá? vou clicar aqui para salvar então basicamente pessoal quando a gente clicar lá naquele botão ele vai setar isso aqui para o meu campo de texto lembrando que toda a linha definição aqui em DELF ela termina com ponto e vírgula tá? dois pontos igual é para definir um valor para uma variável tá? instanciar o valor ponto e vírgula para finalizar nós vamos estudar isso aqui um pouquinho mais aprofundado nas próximas aulas tá? vou clicar aqui para executar esse projeto perceba que a minha caixa de texto aqui não tem nada e eu vou clicar aqui no meu botão mostrar aviso olha lá que apareceu aqui para mim curso DELF básico adrianosites.com.br basicamente pessoal esse foi o nosso primeiro evento aqui no DELF ok? ok?